Juvenal ou repórter? A Força Nacional já está atuando na capital do Piauí, em todas as zonas de Teresina. São 90 homens. Eles vieram a pedido do governador Wellington Dias. Foi um pedido ao ministro da Justiça. Vamos conversar com o comandante da Polícia Militar do Piauí, Coronel Carlos Augusto. Coronel, os policiais vão ficar em pontos fixos ou vão para as ruas, para os bairros, para as vilas da capital? A Força Nacional chegou desde domingo. Desde ontem ela está sendo distribuída nos bairros da cidade. É esse o objetivo da Vinda da Força. Nós vamos atuar em áreas com estudo prévio, para que nós possamos estar combatendo o crime, aquilo que mais afringe a população, chamadas áreas quentes. Foi feito um mapeamento, né? E para isso também houve reunião, né? Nós temos o geoprocessamento do crime, que é o local e o horário onde o crime mais acontece. E nós vamos atuar em todas as áreas da cidade, em conjunto com a Polícia Militar, em operações junto com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal, todos de forma integrada, para que nós possamos, nesse período que a Força Nacional passar pelo Piauí, que a gente possa estar reduzindo drasticamente todos os nossos índices. Coronel, por exemplo, Alagoas já está com dois anos que a Força Nacional está no estado de Alagoas. O Piauí, a princípio, eles estão aqui por 90 dias, pode ser prorrogado por mais 90 ou até mais. Isso também depende do governador e também aí da atuação, né? Alagoas tem um quadro diferente, conhecidamente como um dos estados mais violentos. Não acontece no Piauí. Nós ainda temos o privilégio de ser um dos estados menos violentos. Nós estamos trabalhando muito para evitar o avanço do crime na nossa cidade. Nós vamos combater dia e noite, Juvenal. Porque entendemos que nós, piauiense, nós não aceitamos índice elevado de violência. Nós somos um povo pacato, ordeiro. E o que mais aflinge hoje a comunidade brasileira, digamos assim, é o uso, é o alastramento do crack, do uso de drogas. Vamos estar combatendo fortemente o nosso estado, desde as nossas divisas. Estamos nos estruturando para isso, já estamos agindo. E vamos agir ainda cada vez mais fortemente para que nós tenhamos esse clima de harmonia em todo o Piauí. E o nosso objetivo é manter o Piauí como estado e Teresina como a capital mais segura do país. E que nós tenhamos aqui uma sensação realmente de segurança. Que foi por um crescimento, sobretudo do número de homicídios em 2014. Nós, de certa forma, sentimos a aflição da comunidade, da sociedade. E estamos trabalhando de forma bem organizada, de forma bem integrada com a polícia civil. Com todas as outras forças que compõem o corpo de segurança pública do nosso estado. Para que traguemos de volta esse sentimento de paz. Coronel, para finalizar, os 90 homens que vieram para reforçar, para atuar junto com a polícia militar do Piauí, com a polícia civil. Eles vão contar também com o serviço de inteligência da polícia militar e da própria civil, né? Com certeza. Nós estivemos ontem já reunido com o deputado Fábio Abreu, o secretário de segurança. E, inclusive, vai participar diretamente do emprego da força, da atuação. E não tenha dúvida, a polícia militar já conta hoje com o serviço de inteligência da polícia civil. Já estamos trabalhando, não é com a parceria não, é de forma integrada mesmo, certo? E vamos estreitar isso a cada dia, porque entendemos que a sociedade, ela não quer saber de polícia A, B ou C, não. Ela quer ter a sensação de segurança de volta, quer o resultado. E estamos trabalhando para isso e vamos conseguir, certamente, Juvenal. Juvenal ou Repórter.